Mais uma reação, peraí, mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixa o like, e hoje é tipo Hashirama, na área de Taitra, produção Cisnes Castro, do MHRap, vamo lá, 3, 1, play Caraca, mano Caraca, ele tá muito bom Meu Deus, mano Meu Deus, mano Eu sou uma vacilão, no vale do fim, vai arrumar nada não, é só madeirada, madeira, madeira, madara, madara, vai briga no jão, sabe, forragem, não fica no quarto, se for pro combate, não tem salvação, quero ir minhas células, rodas e cédulas, o azeito, o birama, ropaixa sua mão, pula no bloco, desfaxes e rode, é o Hashirama passando a visão, passando a visão Caraca, ele tá muito bom Caraca, ele tá muito bom Caraca, ele tá muito bom Caraca, ele tá muito bom, mano. Mano, ele tá arrasando, velho. Muito bom. Caraca, velho. Muito bom. É o mini Hashirama, velho. Muito bom. Caraca, velho. Mano, o MHRap arrasou, velho. Gostei muito. Então, esse é o vídeo. Vai ter que gostar, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aqui. Ativa o sininho de tudo. Arrasando que eu sou e fui.